Olá, hoje nós vamos falar sobre dois indivíduos gigantes dentro do processo de evolução. Cuidado um pouquinho com isso, que a gente tem uma visão de achar que o Lamarck é a pessoa totalmente errada, o cientista que não mereceu nada, então existe toda uma questão e, na verdade, ele tem grandes contribuições dentro dos processos, principalmente dentro da biologia. Então, o Lamarck, ele é um cientista francês, ele vem, ele tem todo um histórico também, ele tem uma família grande, então ele não é o primeiro filho naquela época, o primeiro filho era o que herdava os bens, o segundo era o que poderia ficar com uma propriedade ou outra e o terceiro geralmente virava militar e o quarto ia para a igreja, então tinha uma seleção aí do que os filhos iriam fazer conforme a ordem de nascimento. Ele, na verdade, foi o filho que foi para o exército, então por um grande período ele passou por essas questões políticas e, ao mesmo tempo, ele era um grande estudioso, até que, no momento, ele, então, deixou aí de servir essa questão aí toda militar e passou a se dedicar exclusivamente à ciência. Então, o Lamarck, ele também tinha essa curiosidade, né, como que os indivíduos são diferentes, de onde que eles surgiram, enfim, essas questões que a gente também tem essa pergunta até o dia de hoje. Então, ele fez duas leis que são importantes. A primeira é a que todo mundo sabe, a lei do uso e desuso. Então, o que ele falava nessa lei? Todo mundo sabe do exemplo da girafa, né, ou seja, a girafa, ela é herbívora e de tanto que ela esticou o pescoço para comer as folhinhas mais verdes, os melhores brotos de cima da árvore, então o seu pescoço alongou. Então, é a lei do uso, ou seja, aquelas estruturas que ela não utilizou, essas estruturas foram atrofiadas. Isso é o que ele dizia. Esse caso da girafa é um caso clássico e é o que todo mundo vai colocar, se cair numa questão aí de segunda fase do vestibular, todo mundo vai colocar. Então, a gente vai dar uns outros exemplos aí para vocês se diferenciarem, se destacarem um pouco no vestibular. Por exemplo, ele também comentava sobre a questão das cobras. Ele falava que os ancestrais das cobras tinham membros inferiores, eles não eram rastejantes, eles se deslocavam com as patas. E que aí, conforme eles ficavam muito tempo sem o uso dessas patas, então eles acabaram atrofiando, perdendo e criaram o hábito de rastejar. Um outro exemplo que a gente também poderia falar do uso e desuso são as aves aquáticas. Então, eles falavam que de tanto que elas ficavam na água, foram surgindo estruturas, células, que acabaram formando membranas. Então, através do uso dessas patas no deslocamento da natação, surgiram essas membranas. Veja, essa lei, essa questão do uso e desuso, complementa a segunda lei dele, que ele diz o seguinte, mesmo tendo sido atrofiado no indivíduo, quando ele tem a nova geração, esse indivíduo vai nascer com essa estrutura. Só que, novamente, essa estrutura não vai ser usada por causa do ambiente e vai ser atrofiado novamente. Então, por muito tempo, essa questão dele ficou muito bem definida e as pessoas acreditavam nisso. Até que surgiu o nosso pai, nosso da biologia, que é o Darwin, onde ele, através de uma viagem que ele fez, foi uma viagem que durou quatro anos, ele coletou e observou várias regiões. E ele, então, começou a perceber que não era pela questão do uso e do desuso, mas que os indivíduos apresentavam alguma coisa dentro deles que, conforme o ambiente, essas questões poderiam ser modificadas. Na verdade, ele estava falando das mutações. Então, quando a gente fala de mutação, a gente está falando de Darwin. Então, na verdade, ele não conseguiu provar como que funcionava isso. Isso só veio no século XIX com o Mendel, mas até lá ele sabia que tinha alguma coisa dentro dos indivíduos que sofria um processo de mutação e que essa mutação, ela poderia ser positiva ou ela poderia ser negativa. Se ela fosse uma mutação negativa em relação ao ambiente, esse indivíduo, então, ele iria desaparecer com o tempo. Desaparecer. Se essa mutação fosse positiva, então, esse indivíduo, ele ia ficar mais ou melhor adaptado. Então, ele ia ter o melhor processo de adaptação. Então, esse indivíduo ia acabar passando essa característica para os seus indivíduos, para a sua prole. Então, esse indivíduo conseguiria, então, sobreviver. Então, essa questão de sobrevivência, ele falava que o ambiente não tem alimento ilimitado, que o ambiente, ele sofre modificações e existe a questão de morte. Então, ele vai trabalhar várias questões. A questão de mutação, a questão de adaptação e sobrevivência, a questão em relação ao processo de uma evolução constante e progressiva dos indivíduos que são adaptados. Então, isso vai fazer com que o mesmo indivíduo possa ter modificações e aí, lógico, vão formar espécies diferentes. Além disso, ele também trabalha a questão da frequência, né? Ele consegue ver que a população existe uma frequência e essa frequência, que a gente vai chamar de frequência populacional, ela tem uma razão em relação a essas adaptações, em relação a essa evolução. Então, fica aí essa questão da adaptação, principalmente da seleção natural, né? Aquela frase célebre dele, onde só os melhores sobrevivem. Então, os melhores, na verdade, são os melhores em adaptações que adquiriram em um determinado ambiente. Então, o Darwin acabou aí criando um conflito dentro dessa questão, né? Não era pela questão de usar ou não usar, mas sim pela questão em que o indivíduo poderia ter essa mutação. Hoje a gente sabe, essa mutação acontece lá no crossing over, na meiose, onde os indivíduos passam a ter características específicas e é por isso que nós somos todos diferentes. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Quem puder, dá uma olhadinha, uma pesquisada na vida do Darwin. Ele é uma pessoa que superou muitas questões pessoais da sua própria família, criação, morte da mãe, casamento entre primos. Então, assim, por isso que ele conseguiu ver dentro do próprio ambiente tantas questões e ele ainda conseguiu aí postular várias hipóteses científicas que a gente usa, confirmamos e usamos até hoje. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho